Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco na área, em mais um quadro EXP Resolve. Estamos resolvendo o exercício de matemática do Enem. Hoje é um exercício do Enem 2020 ledor e vamos ler o enunciado para entender o que a questão está pedindo. O sistema de numeração decimal é o mais utilizado no dia a dia. Nesse sistema, cada número natural é escrito como uma soma de potências de 10, cada uma multiplicada por um número de 0 a 9. Por exemplo, o número 3.256 é igual a 3 vezes 10³, fecha parênteses, mais 2 vezes, abre parênteses, 10², fecha parênteses, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes, abre parênteses, 5⁰, fecha parênteses. Os computadores, por sua vez, processam seus dados usando o sistema de numeração binário, que segue uma lógica similar à do decimal. Para cada natural, é escrito como soma de potências de 2, em que cada uma delas é multiplicada por 0 ou 1. A tabela mostra como são denotados os números naturais de 1 até 10 no sistema binário. Então, observa que 1 no binário é 1, o 2 no binário é 10, o 3 é 11 e assim segue. Um usuário de computador, ao se conectar à rede da internet do seu trabalho, recebe um protocolo de conexão dado pelo número binário 1, 0, 1, 0, 1, 0. Para fazer uma solicitação de manutenção na sua rede, a equipe competente pede que o número do protocolo seja informado no sistema decimal. O número do protocolo a ser informado pelo usuário é... Então, um pouquinho sobre números binários e números de base 10, né? O nosso sistema de numeração é decimal, porque todo o valor aqui é escrito em termos de base 10. Ele dá o exemplo do 3.256. Como é que a gente faz? Como são quatro números, a gente começa com 3 vezes 10³, é sempre 1 a menos, mais 2 vezes 10², mais 5 vezes 10¹, mais 6 vezes 10¹. Todo o número do nosso sistema decimal é escrito assim. Vamos pensar em um outro valor. 7.523. Isso aqui é... Vamos com um maiorzinho. 17.523. Como a gente está com 5 valores, começa com 1 vezes 10⁴, então sempre 1 a menos, mais o próximo número, que é 7 vezes 10³, mais o próximo número, que é 5 vezes 10², mais 2 vezes 10¹, mais 3 vezes 10⁰. Se vocês efetuarem essa conta, vocês vão ver que vai dar exatamente 17.523. E por quê? 10⁴, se vocês lembrarem, é 1 vezes 1, 0, 0, 0, 0. Tem 4 zeros, né? O número da potência é o número de zeros que aparece. Como a gente agrupa sempre de 3 em 3, isso aqui é 10.000, mais 7 vezes 10³, então 1 seguido de 3 zeros. Então, isso aqui é 1.000, né? 7 vezes 1.000, mais 5 vezes 10², é 5 vezes 1 seguido de 2 zeros, então 5 vezes 100, mais 10⁰ é 10, então 2 vezes 10, e todo número elevado a zero, propriedade da potência, todo número elevado a zero é 1, onde essa base é sempre diferente de zero. Então, mais 3 vezes 1, né? Quanto que é 1 vezes 10.000? É 10.000. 7 vezes 1.000, 7.000. 5 vezes 100, 500. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 1, 3. Quando a gente some isso aqui, lembra que a gente tem que alinhar sempre dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Então, eu começo com 10.000, se eu vou somar com 7.000, vou ter que alinhar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar. Como não tem dezena de milhar, coloco um zero. 500, alinhar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Como não tem milhar nem dezena de milhar, coloca zero. Essa coisa é para o 20. Unidade, dezena, completa com zeros. Um 3 só tem unidade, completa com zeros. Quando a gente some isso tudo, vai dar 3. 0 mais 0 mais 0 mais 0 com 3, 3. 0 mais 0 mais 0 com 2, com 0 dá 2. Aqui nessa coluna só tem 5. Aqui só tem 7 e aqui só tem 1. Então, dá exatamente 17.523. Por isso que o nosso sistema é decimal, porque a gente escreve qualquer valor com potências de 10. O sistema binário é muito similar. A gente escreve números em binários, representa números naturais em binários, escrevendo por potências de 2. Por exemplo, isso aqui é no decimal. Agora, no binário. O 1, ele é 1 vezes 2 na 0. 2 na 0 é 1. Então, 1 é igual a 1 vezes 1, que é 1. O 2. O 2, ele é o 10 binário. Por quê? Porque ele é 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. O 3, ele é o 10 binário. O 3, ele é o 1 binário. Por quê? Porque ele é 1 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0. 2 na 1 é 2. Então, fica 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 na 0 é sempre 1. Então, 1 vezes 1. 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 1, 1, 3. E assim, a gente representa qualquer número, né? O 10, por exemplo. O 10, ele vai ser 10, 1, 0, 1, 0. Porque isso aqui é 1 vezes 2 na 3, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. 2 ao cubo é 8. Então, esse primeiro termo é 8. Esses dois termos que têm 0, eles se anulam, né? Sobra só esse termo 1 vezes 2 na 1, que é 2. 2 mais 8, 10. Então, assim, a gente representa qualquer número binário. O exercício está pedindo para a gente converter, né? O número binário para número natural, nesse mesmo estilo. Só que o nosso valor agora é 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eu vou escrever 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entre parênteses com 2 embaixo, significa que a gente está escrevendo ele em binário. O que significa essa representação binária? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu vou começar com 1 vezes 2 na 5, é sempre 1 a menos. Mais, o próximo número é 0. Então, é 0 vezes 2 na 4. Mais 1 vezes 2 ao cubo. O próximo valor é 0. Então, mais 0 vezes 2 ao quadrado. Mais 1 vezes 2 na 1. E, por fim, mais 0 vezes 2 na 0. Observa que tem um monte de valor aqui que está sendo multiplicado por 0. Em multiplicar qualquer número por 0, dá 0. Então, esse termo aqui vai sumir, porque dá 0. Esse termo some, que dá 0. E esse some. O que sobrou? Sobrou aqui 1 vezes 2 na 5. 1 vezes qualquer coisa é essa coisa. Então, sobrou 2 na 5. Mais 2 na 3. Mais 2 na 1. Agora, a gente lembra que 2 na 5 é 2. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 16. 2 vezes 16, 32. Então, esse 2 na 5 é 32. 2 ao cubo é 8, porque é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, mais 8. E 2 na 1 é o próprio 2. 32 mais 8, 40. 40 com 2, 42. Então, esse número 101010 binário, ele é 42 no número natural. Então, a alternativa certa é B de bola. Se você gostou desse vídeo, tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.